O final da terra é depois daquele cabeça lá, do outro lado, para lá, para lá mais de uns 3.000 metros. Aí aqui, a Serra do Cipó, que é o cabeça de Gilmar, aí o cabeça do minério de Zé Caboclo, o minério fica bem aqui assim, e lá a Serra do Feiticeiro, as máquinas estão tudo trabalhando lá, de lá até naquela Serra regular, as máquinas da EDP, lá de Santa Rosa. Se eu queria um vídeo da terra toda, não dá para pegar a terra toda não, mas no meio do final lá dá para ver, que é detrás daquela Serra lá, da Erradeira, e o final aqui é depois daquele cabeça, muito longe, lá embaixo, não dá para ver não. Depois, quando eu for olhar lá, que eu vou olhar lá, a estrada lá, porque a engenheira falou se pegasse perto as torres, ia fazer a cerca da gente todinha lá, remontar todinha, aí eu tenho de ir lá olhar lá, quando eu olhar lá, eu vou lá naquela trincheira lá, aí de lá eu filmo até o final da terra.